Esse vídeo pode parecer um tanto quanto repetitivo, mas é que me perguntam sempre as mesmas coisas e eu já fiz um monte de vídeo explicando as regras de um sei. Mas como a audiência aqui é rotativa, todos os dias chegam pessoas novas, então todos os dias eu preciso repetir a mesma coisa praticamente nos comentários do YouTube ou aqui no meu WhatsApp. As pessoas me mandam mensagem no WhatsApp. Eu vou explicar para vocês um pouco mais detalhado sobre as regras para um sei, as novas regras para um sei, mas eu vou tentar ser breve porque eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o link do próprio consulado japonês de São Paulo que detalha tudo, absolutamente tudo sobre as regras para um sei. Mas eu quero deixar claro para vocês a nova regra que entrou, que começou a ser vigente a partir do dia 28 de dezembro de 2023, que fala sobre idades, testes de proficiência, que é 25, quem precisa, quem não precisa, né? Cônjuge, quem pode trazer, quem não pode trazer, tá? Por mais que esse vídeo pareça ser o mais do mesmo repetido, mas muita gente me pergunta todos os dias, então eu acho que se estão me perguntando é porque ou não assistem o vídeo completo ou porque não estão encontrando esse tipo de conteúdo no meu canal, sendo que eu já fiz um monte, né? Pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Mário, direto aqui do Japão, mais de 28 anos vivendo no Japão, então eu tenho um pouquinho de bagagem para contar sobre dicas, curiosidades e muitas vezes notícias para vocês. Então esse vídeo aqui é dicas. Por que, Mário? Por que você está dando dicas sobre um sei? Porque temos uma agência aqui no Japão que a gente faz todo tipo de documentação imigratória, tá? E também nós, eu, Mário, tem uma parceria maravilhosa com uma agência de empregos no Japão. Então se você está no Brasil, se você é um sei, sansei, nisei, cônjuge sansei, nisei, descendente de japonês, no geral, você pode entrar em contato comigo. Os contatos estão aqui na descrição do vídeo que você vai arrumar, com certeza, um bom trabalho para você e para a tua família. Se você precisar de certificado de elegibilidade, como os ionseis precisam, ionseis maior de idade, precisam de certificado de elegibilidade, sanseis, cônjuge sanseis, ionseis menor de idade, acompanhados dos pais que não vivem em São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro, precisam também de certificado de elegibilidade. Então pode entrar em contato comigo também, que o nosso escritório vai resolver tudo para você. Somos credenciados do governo japonês e podemos atuar em todas as imigrações do Japão. Então a gente faz sua elegibilidade completo, processo completo, sem a presença de ninguém na imigração. Nem de você, nem do seu garantidor. Você não tem como que você está no Brasil, né? Se você estivesse no Japão, você não precisaria. Mas enfim, é isso. Recado dado. E se você é novo no canal, se esse vídeo acrescentar alguma coisa bacana em sua vida, se você considerar que esse vídeo, olha que informação maravilhosa que o Mário me deu, eu considero se inscrever, acionar o sininho, deixar seu like, deixar seu comentário. Seu comentário é muito importante, pode criar um vídeo como esse aqui no meu canal. Esse aqui é o comentário que eu estou fazendo o vídeo de hoje, tá bom? Então vamos lá. A pessoa perguntou assim, Mário, Sou Yonsei, já fui para o Japão quando criança, estudei em escola brasileira. Isso tudo em 2005, quer dizer, 20 anos atrás. Depois que eu me casar aqui no Japão, é possível eu ir sem precisar do N4 ou N5 ou é obrigatório de qualquer jeito? Então ele fez duas perguntas e as duas perguntas dele, ele ou tem informações erradas ou ele não entendeu. Ou ele ainda está com aquele pensamento antigo de antes de mudar as novas regras. Porque assim, quem estudou em escola brasileira é a mesma coisa que nada. Eu respondi isso para ele. Quem estudou em escola brasileira aqui é a mesma coisa que nada. E uma coisa que eu sempre tentei combater, não combater assim, ah, brigar com as pessoas, não, combater com ideias, né, do porquê você não deveria matricular os seus filhos em escola brasileira. Ah, Mário, mas meu filho já tem 14 anos, não vale mais a pena. Vale a pena. Se ele ficar um mês, dois meses, três meses, quatro meses, seis meses, um ano apenas na escola japonesa, você vai ver a diferença que vai fazer na vida dele. Por que ele vai conseguir aprender o idioma japonês? Mário, vai ficar fluente, está na faculdade? Não, mas é o suficiente para ele não ter que passar o que a gente passa. Se você chega aqui com uma criança de 13, 12, qualquer idade, coloca na escola brasileira, a única coisa que ele vai aprender é a grade curricular de uma escola brasileira. Ah, Mário, mas fiquei sabendo que tem escola brasileira que ensina japonês. Você conhece alguém que estudou em escola brasileira, aprendeu japonês a ponto de estar fazendo uma faculdade aqui no Japão, ou trabalhar de intérprete, de tantosha? Não, porque você não vai aprender, não é igual você estar dentro do convívio de uma escola japonesa. Ah, Mário, mas meu filho vai sofrer bullying. Ele sofre bullying se os pais defasaram a autoestima da criança. Se, com o tempo, seu filho já vier para cá com a autoestima defasada, independente se ele está no Japão ou não, vai sofrer bullying. Ah, Mário, mas meu filho vai sofrer porque ele não vai conseguir acompanhar. Então, mas é um ano só, depois ele vai te dar graças a Deus, porque esse rapaz aqui, hoje, ele não deixou o nome dele aqui, japa, ele não deixou o nome dele, mas hoje ele vai ver como a decisão dos pais prejudicou a vinda dele. Porque ele, eu não sei, se ele tivesse estudado um ano aqui, um pouquinho mais de um ano, ele já conseguiria ter fotos em escola japonesa, ter fotos na sala de aula, ter fotos com os professores, com os amiguinhos, e o certificar, até um diplominha, um papelzinho que eles dão, né? O próprio papel que eles dão todo ano mesmo, com a conclusão daquela série e tal. Agora, no Brasil, ele manda, a gente já conseguiria trazê-lo para cá, sem que ele precisasse apresentar N5, N4, enfim. Então, decisões que os pais tomam acabam prejudicando no futuro, e eu vejo isso todos os dias, todos os dias. No mês passado, eu atendi 58 pessoas que queriam vir para o Japão a trabalho, tá? 58 pessoas para vir para o Japão a trabalho. Dessas 58, eu devo ter atendido umas 30, que são famílias, pais com filhos pequenos, tá? 500, eu digo, 5, 6 idades escolar. A maioria, a maioria falou para mim assim, Mário, eu quero que você tente me arrumar um trabalho, né? Você, juntamente com a tua agência que você representa, tente arrumar um trabalho numa região onde eu consiga colocar, onde tem escola brasileira para eu colocar meus filhos. Eu não sou aquele chato, caga-regra, que fica falando para vocês, não, não faça isso, eu já fui, tá? Não sou mais. Se a pessoa, depois de quase 10 anos aqui no YouTube, falando a mesma coisa, dando a mesma opinião, que a minha opinião não muda, tá? Se a pessoa assiste meu canal, ou assistiu meu canal, e continua com esse pensamento, não sou eu que vou ficar cagando regra para a pessoa. Olha, não faça isso, não faça aquilo. Quando eu vou cagar regra, eu cago aqui, ó. Falando no geral para todo mundo, porque aqui eu estou expondo o meu ponto de vista. Eu não estou falando diretamente para você, olha, faça isso pelo teu filho. Não, porque a decisão, a vida do teu filho, né, é você quem vai decidir. E eu não quero influenciar. O que eu posso falar para você é isso, ó. Dependendo da sua decisão hoje. Ah, Mário, mas eu não quero que meu filho sofra na escola japonesa. Tá, você não quer que ele sofra ali, um aninho, dois aninhos, mas depois que ele estiver mais velho, maior de idade, ele vai sofrer de ter que ficar no Brasil, morando no Brasil, porque você não teve nem a capacidade de pegar o vício permanente e dar para a criança o vício permanente. Porque depois que ele for adulto, ele não precisa mais depender dos pais, ele tem o vício permanente. A maioria vai embora, não se preocupa. Entendeu? Então, pense nisso. Já que você não vai dar uma educação japonesa para o teu filho, se esforce pelo menos para tirar o vício permanente. Porque depois que o Yonsei, maior de idade, completa a maior idade, que ele já está morando aqui, tem o vício permanente, ele pode ir embora, voltar com o Ren, porque ele não precisa mais dos pais. Tá? Agora, nesse rapaz não. Ele vai precisar sim se encaixar na regra do Yonsei. E a outra pergunta que ele faz é sobre trazer o cônjuge. Não. Yonsei não pode trazer o cônjuge. A nova regra diz que o Yonsei tem que ficar 5 anos aqui. Tá? Se ele entrou com N5, se ele entrou porque ele estudou aqui, não importa. Ele tem que ficar 5 anos aqui e atingir o N2. Não é uma coisa ou outra. Ele tem que ficar os 5 anos e atingir o N2. Depois que ele ficar os 5 anos e atingir o N2, ele vai trocar o visto dele. Ele vai trocar o visto para um visto de permanência. Não é um visto permanente. É um visto de permanência. Porque o visto que ele vai entrar é um visto especial para a Yonsei. Ele precisa de um tutor, ele precisa ter um trabalho aqui, ele precisa ter um tutor por 2 anos. Enfim, é um visto especial. Ele vai ter que renovar, vai entrar com 6 meses, depois consegue renovar para 1 ano. Enfim, até chegar aí os 5 anos. Depois que ele atingiu o 5º ano e pegou o N2, ele pode sim aplicar para trazer a família. Mas ele vai ter que ficar longe da família por 5 anos. Aí, uma outra pergunta também que me fizeram aqui. Ah, Mari, então, mas e se meu marido ou minha esposa, que é brasileiro puro, conseguiu um emprego no Japão e essa empresa der um visto para ele, pode me trazer? Pode. Isso é muito difícil. É muito raro. Isso é muito raro você conseguir um emprego no Japão. Uma fábrica você não vai dar. Porque mão de obra não qualificada tem um monte. O que o Japão precisa, de repente, é uma mão de obra qualificada. Então, se você tem uma qualificação que interessa a alguma empresa japonesa, você sim pode. Não é só para você. É para qualquer pessoa do planeta. Se interessou para a empresa japonesa, pode tirar o seu visto e você passa o visto para a família normal. E você vai morar aqui enquanto você trabalhar naquela empresa. Porque o teu visto vai ser atrelado àquela empresa. O visto para Yonsei, Sansei, Cônjuge de Sansei, Cônjuge de Nisei, Nisei, é um visto de descendente. É um visto especial para descendente. Você pode chegar aqui, você não é obrigado a ficar atrelado àquela empresa. Você pode trabalhar onde você quiser. Você quer trabalhar por conta, você quer trocar de emprego, você quer sair de um, você foi mandado embora. Isso é o visto para descendente. Yonsei, a maioridade também se encaixa. É mais ou menos parecido assim. Você entra aqui, você pode trabalhar, você pode trocar de emprego, você pode viver aqui normalmente, desde que cumpre os requisitos aí por Yonsei maior de idade. Então, a regra vigente atual, por mais que eu vou deixar aqui no primeiro comentário, ela diz que de 18 a 35 anos pode entrar. Antes era de 18 a 30. Sendo que de 18 a 30 anos incompletos, precisa ter o N5 ou ter estudado aqui numa escola japonesa por mais de um ano. A escola brasileira não serve. De 30 completos a 35 incompletos, você é obrigado a ter o N3, não é N4, é N3. Ou ter estudado aqui por mais de um ano. Ah, Mário, estudei seis meses, não pode. Ah, estudei onze meses, não pode. Ter estudado por mais de um ano. Qual mais a regra que entrou? Essa regra de trazer família, antigamente não podia mais de jeito nenhum trazer família. Ah, completou cinco anos, N2, não pode. Né? Agora já pode. Antigamente não podia pegar o visto de permanência. Agora já pode. Antigamente você cumpriu cinco anos de visto, acabou, vai embora, não renova a lente cinco anos. Agora não, você pode pegar o visto de permanência desde que você atinja os cinco anos e com N2 e cumpra ali as exigências do visto do Ion-Sei maior de idade. Outra coisa que mudou também, antigamente era obrigatório que o Rochonin tivesse o visto permanente. Independente se ele fosse teu parente ou não, ele era obrigatório a ter o visto permanente. Hoje, a regra mudou. Qual que é a nova regra? O parente de sangue, ele não precisa ter o visto permanente, ele pode ter um visto normal, aquele que é nova de ano em ano ou de três, três anos, desde que ele esteja trabalhando e pagando seus impostos e consiga comprovar que ele é um parente de sangue. Tio, tia, pai, irmão, irmãos, primos, primas, enfim. Agora, se você falar, Mário, não tenho nenhum parente aí no Japão, eu tenho apenas um colega, tenho apenas um amigo. Se não for de sangue, aí sim, obrigatoriamente, precisa ter o visto permanente. Antigamente, independente se era amigo, se era colega, obrigatoriamente ter o visto permanente. E outra coisinha que mudou também é que a empresa que está te contratando aqui, no caso, a empreiteira que está te contratando aqui ou a empresa que está te contratando aqui, se ela tiver a disposição de ser o seu garantidor, você não precisa nem do parente nem do amigo, basta a empresa entrar como seu sponsor, seu garantidor. Então, basicamente, é isso que mudou nas regras. Mudou para melhor? Mudou para muito melhor. É animador? Não. Vai animar muita gente? Também não, mas muita gente depois dessa regra começou a me procurar e tem muita gente entrando, muita gente tirando sim o certificado de elegibilidade. Tá bom? Então, é isso, esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês. Eu sei que é repetitivo, eu sei que eu já fiz vários vídeos, eu sei que muita gente não vai assistir até o final, mas eu precisava fazer esse vídeo, porque eu sigo falando a mesma coisa todos os dias, mesmo tendo vários vídeos aqui no canal explicando a nova regra. Acredito que esse foi o mais detalhado e o mais completo, porque eu vou deixar também o link no primeiro comentário fixado aqui. E se você quiser o seu certificado de elegibilidade, renovar teu visto, teu curso que trabalha no Japão, é só entrar em contato comigo, os meus contatos estão aqui na descrição do vídeo. Ou, no começo, quando eu falei, estava o meu telefone aqui e o QR Code. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.